É isso, Encontrão 2023, Curitiba na casa! Encontrão 2023, Curitiba tá na cena! Mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima, só quem vai morar no céu! Um, dois, três, vai! A juventude aí toda reunida, Deus se alegra meu jovem com a tua vida! Aqui cada um vai mostrar o seu talento, o mais único glorificado é o Deus tremendo! Final de semana aí, cada um na sua, tem muito jovem por aí andando na rua! Eu vou deixar aqui a minha opinião, desse freestyle que eu trago com disposição! Deus te chamou pra andar na contramão e nós estamos reunidos aqui no Encontrão! Agradeço a Deus por mudar minha história, ele é merecedor de toda honra e toda glória! Vem comigo, juventude, para declarar meu Deus não está morto, vivo está! Meu Deus não está morto, vivo está! Meu Deus não está morto, vivo está! Aí, pastor, eu tô chegando junto, fora seja nada para o criador de tudo! Olhando os jovens reunidos aqui, eu me lembro de jovens que foram lançados na fornalha há muito tempo! Seu nome era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei lançou decreto e eles não tiveram medo! Estátua levantada e eles não se prostraram, lançados na fornalha, mas eles não se queimaram! O rei ficou maluco, parecia pesadelo, o fogo não queimava nem o fio do seu cabelo! E assim Deus vai fazer na nossa vida e é só continuar! Meu Deus não está morto, vivo está! 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 O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos eu quero ver Essa revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos eu quero ver Essa revolução Perdido em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim Fugido como o leão Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim Fugido como o leão Ele ruge, Ele ruge como o leão A defesa cresce, as trevas fugirão Minha fé está morto, eu necessito de ressurreição Perdido em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim Fugido como o leão Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim Fugido como o leão Ele ruge, Ele ruge Ele ruge, Ele ruge E o céu vai caer O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento E o céu vai rugir e o fogo cair E o chão vai tremer com o som do avivamento Meu Deus não está morto, o vivo está aqui Dentro de mim, fugindo como leão Meu Deus não está morto, o vivo está aqui Dentro de mim, fugindo como leão Meu Deus não está morto, o vivo está aqui Dentro de mim, fugindo como leão Ele rugiu, ele rugiu como leão Ele rugiu, ele rugiu, ele rugiu E o céu vai tremer com o som do avivamento Por querer viver, posso ter o amanhã. Por querer viver, devo não há. Se mais eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Por querer viver, devo não há. Faz barulho porque ela é merecedor de toda honra e glória. Aplausos 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 Aplausos